Que grau Z1, cara? Por que todo mundo tá voltando de jogar essa bosta? Esse jogo é ridículo, cara. Porque dá pica, velho. Tá foda, Gabriel. Aqui baixa 400 e cabe IPS, mano. Até o G5 disse que não gostava do... ...vendo, cara. Vai mandar o autista ficar em casa sozinha e sem ponte. Ai, 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 ai... AAAAAAAA gang. really Aa make me cry O 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 Obrigado.